O que é que lhe vai contar? A verdade é o que ela quer ouvir. O seu quarto é lá no fundo. Ouve-se o silêncio deste lugar. Este silêncio é só deste lugar. Espero que não esconda as mistérios. Nenhum segredo. Há mulheres que amam como se tivesse uma doença grave. Todo um tratado sobre o prazer. Ou sobre o sacrifício. Queres a minha verdade, não queres? Para quê? Não saberias o que fazer com ela. Desculpe. Importa-se de chegar mais perto do fogo. O mal. Estar nos olhos de quem o vê. O mal. Estar nos olhos de quem o vê. O mal. Estar nos olhos de quem o vê. O mal. Estar nos olhos de quem o vê. O mal. Estar nos olhos de quem o vê. O que é isso?